E no tempo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas só querem a glória, só querem a parte boa e a parte difícil. E a parte difícil? E a parte aonde dói? Não existe ressurreição, não existe transfiguração sem cruz. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose. Viva de Coriezo, Péreo e Cora Maria, nesse dia 6 de agosto de 2024. Hoje é dia da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Dia 6 é sempre dia da transfiguração, 6 de agosto, e nós estamos então aqui para meditar esse evangelho. A transfiguração para mim, ela não é simplesmente uma passagem, mas a transfiguração para mim, para a minha interpretação, é de fato aqui um ícone. A transfiguração de Jesus, ela tem que ser contemplada, contemplada, meditada aqui, porque de fato tem muitos sinais ali que alimentam a nossa fé e mostram as realidades até hoje da eternidade. Jesus então pega ali então seus discípulos, o Pedro, o Tiago e o João, sobe a uma montanha, a montanha ali da transfiguração, e ele se transfigura diante deles, para mostrar o poder, porque era tanta cacetada, era tanta coisa ruim, que eles estavam observando naquele tempo ali, Jesus que ia ser morto, Jesus anuncia que vai ser morto, né? Então Jesus ali mostra a sua glória para falar para eles o seguinte, olha, calma, eu estou no controle das coisas, eu tenho o controle de tudo, não precisa você ficar ali talvez perdido, chateado, calma. Eu tenho o poder de fazer aquilo que é fraco ficar forte, eu tenho o poder de tirar a vitória, mesmo quando o fracasso já é anunciado, eu tenho o poder de vencer, mesmo quando sou derrotado. Esse é Jesus, Jesus é esse. Então quando a gente vê aqui, né, essa manifestação do Senhor, dessa transfiguração, mostra o poder de Deus ainda na nossa vida, na sua vida e na minha vida. Por isso que, São Beda, ele tem um comentário aqui que diz o seguinte, Se a humanidade transfigurada de Cristo e a reunião de dois santos, vista em um ponto, deleitam de tal modo que Pedro, com deferência, quis retê-la para que eles não se retirassem, quão maior será a felicidade de estar entre os coros dos anjos em uma visão perpétua da Deidade? É muito bom nós estarmos aqui, diz Pedro, mas Pedro, para você conseguir a glória, você precisa sofrer, você precisa dar a cruz. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas só querem a glória, só querem a parte boa e a parte difícil. E a parte difícil? E a parte aonde dói? Não existe ressurreição, não existe transfiguração sem cruz. Por isso, você deveria amar o sofrimento na tua vida, porque você sabe que o sofrimento, depois da sua vida, vai se transformar em glória. Por que as pessoas hoje se desesperam diante de um sofrimento, diante de uma perda? Porque o objetivo final não é a glória, o objetivo final é sempre o conforto pessoal, sempre o conforto imediato, sempre o conforto agora. E as pessoas não pensam que perdendo agora, nós poderíamos ganhar muito mais na eternidade. Que eu perdendo agora, eu sofrendo agora, eu posso ganhar muito mais na eternidade. É um sofrimento e uma perda aparente, porque aquilo que nos espera, aquilo que nós queremos, nós queremos isso é na eternidade, na glória com Cristo Jesus. Por isso, nesse dia da transfiguração, pensemos em descer do monte, sofrer, passar pela cruz, porque depois nos espera a transfiguração e a glória. Pela intercessão de São Xabel de Magalufes, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha, Domínio Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso, os abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém. Amém.